Olá meus amigos e amigas do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Falamos aqui diretamente da cidade de Humaitá, estado do Amazonas Hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024 São exatamente 5 horas e 57 minutos da manhã Estaremos agora iniciando uma viagem para o Distrito de Realidade Distrito de Realidade fica aí às margens da BR-319 A aproximadamente 100 quilômetros aqui da cidade, do centro, do município de Humaitá Então estamos já trabalhando aí no contexto da expedição HA Amazônia Que é uma expedição do Hospital de Amor que leva aí a prevenção do câncer Para as comunidades mais isoladas aí da região sul do Amazonas e a parte oeste do estado do Pará Um projeto que eu idealizei, então eu que criei esse projeto E o Hospital de Amor colocou em prática E agora estou indo ali para o hotel para buscar a equipe Que vai participar do atendimento hoje lá no Distrito de Realidade Então nós atendemos aí na modalidade de exames preventivos para a mulher Para identificar câncer de colo do útero O PSA para os homens Que é para identificar o câncer de próstata E avaliações de lesões suspeitas de câncer de pele E essas lesões de câncer de pele São feitas microcirurgias para retirada das lesões Na nossa própria unidade móvel Beleza pessoal? Então já estamos aqui A caminho Muita fumaça Já amanhece Todo enfumaçado Vou passar aqui no hotel Para apanhar a equipe E depois seguiremos aí para a realidade Então para você que vai chegando aí agora Não se esqueça de deixar aquele like Inscreva-se em nosso canal E ativem aí o sininho de notificações Para não perder os próximos vídeos Adiós Adiós A CIDADE NO BRASIL 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 A unidade móvel vai aqui na minha frente E esse trecho aqui é que tá complicado demais Muito complicado Tô passando, seu Paulo Muito buraco Tá cada vez pior Esse asfalto aqui Eu acho que não vai mais uns dois anos Já vai ficar só na história Porque tá cada dia pior E nada, nem previsão de ser asfaltado isso aqui Reasfaltado, repavimentado na verdade Nessas condições aqui era melhor Que retirasse logo todo esse asfalto antigo E deixasse na terra mesmo E aí E aí Pessoal, agora é sete horas e nove Enquanto estamos chegando aqui no fim do asfalto E aí E aí E é isso aí pessoal Vamos percorrer agora mais 44 km Em via não pavimentada Aqui pela BR319 Porém esse trecho aqui da rodovia Tá bem melhor do que Aquele trecho que existe ali Aquele asfalto antigo ainda Então agora A viagem começa a render Na verdade a partir de agora Muita poeira Mas a estrada é boa Agora são exatamente Sete horas e três minutos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então pelo menos a esses primeiros quilômetros da 319 aqui no trecho não pavimentado, a estrada está em perfeitas condições. Agora são exatamente 7 horas e 16 minutos. Estamos a 24 quilômetros lá do distrito de Realidade. Previsão de chegada 7 horas e 39 minutos. Segue bastante poeira, a estrada está bem seca e muita fumaça, pessoal. A maior dificuldade de visibilidade mesmo é por causa da fumaça, muita fumaça. Mas no geral a estrada está muito boa. Pessoal, estamos aqui a 3 quilômetros lá do distrito de Realidade. Agora são exatamente 7 horas e 35 minutos. As imagens da câmera não conseguem mostrar com exatidão a quantidade de fumaças que está aqui nesse ponto da viagem. Muita fumaça, muita fumaça mesmo. A visibilidade está aqui a 100 metros no máximo. Pouquíssima visibilidade. O cheiro de fumaça é muito forte. Até dentro do carro entra o cheiro de fumaça. É triste a realidade. Triste, triste, triste. A realidade do distrito de Realidade. Muita fumaça. Sufocante viver uma situação dessa. Com relação às condições da estrada, está muito boa. A estrada está em perfeitas condições. Todo esse trecho que já recebeu manutenção. E é isso aí, meus amigos e amigas do YouTube. Estamos chegando aqui no distrito de Realidade. 7 horas e 37 minutos. Com as bênçãos de Deus, mais uma viagem realizada. A programação de hoje é chegar aqui, realizar os atendimentos e retornar para dormir em um Maitá novamente. Uma estrada muito boa, muita poeira, muita fumaça, mas no geral uma viagem rápida. Sem complicações. Então, para você que nos acompanha até aqui, mais uma vez, meu muito obrigado. Não se esqueçam aí de deixar aquele like, inscrevam-se em nosso canal e ativem também o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Forte abraço a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau. 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 Chegando aí o gerador para alimentar a energia da carreta. chegando aí o gerador para ligar a energia aqui na carreta o distrito de realidade o a e o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma